Hoje nós vamos fazer uma pequena comparação entre esses dois modificadores Os dois são iguais A diferença é o tamanho deles Esse é um Opta de 120 Aquele é um Opta de 140 E ele tem a opção de usar uma Colmeia Mas é opcional, você pode usar com e sem E a gente fez as duas versões para vocês conhecerem e saberem um pouquinho da diferença Roda a vinheta e vamos conversar Fala sonhadores e sonhadoras Eu sou o Paulo Lima e vocês estão no canal do Estúdio Arauá Fotografia Eu espero que aqui vocês se sintam bem e à vontade para aprender e compartilhar experiências fotográficas Hoje eu estou aqui com o meu amigo Luiz O Luiz que trouxe esse Optão aqui Essa preciosidade Esse modificador maravilhoso para o nosso estúdio para a gente testar E a gente vai fazer alguns testes com esse modificador Luiz, fala aí seu nome, se apresenta O que você quiser falar para a galera aí O que você acha que é importante Meu nome é Luiz, eu sempre trabalhei com os equipamentos da Canon Mas atualmente com a evolução que teve toda a linha da Godox Eu mudei tudo Tanto os flashes, quanto o speed light, rádio flash Tudo agora é só Godox E olha, eu vou falar para vocês Tem vídeo aqui no canal que a gente usou o sistema do Luiz E a gente usou o sistema da Godox E vocês vão ver A maravilha que é você não precisar sair do lugar para ajustar a luz Está aqui no card, deixa eu ver o card É desse lado Está aqui desse lado, aqui no card Para você clicar e assistir a gente fazendo um ajuste de carga Ajuste de intensidade de luz pela câmera A gente não precisa levantar Enfim, vai lá assistir Não vou ficar falando para vocês Hoje nós vamos falar desses dois modificadores Se você não é inscrito no canal Se inscreva aqui nesse canal A gente tem uma meta De bater aí 3 mil inscritos até o final do ano Se você, enfim Se inscreve aí no canal Ajuda a gente a chegar nas nossas metas E fazer esse canal crescer E eu espero que esse vídeo seja útil para você Porque não adianta nada fazer um vídeo só por fazer Ele precisa ser útil E eu espero que te ajude a tomar decisões Opta de 120 ou Opta de 140? Vamos para o vídeo E é isso que eu quero mostrar para vocês Vamos lá, vamos fazer as fotos com o de 120 Depois a gente vai para o de 140 E a gente põe o grid Para mostrar aqui a grande vantagem do grid Com relação a sem grid com grid Maior quanto Enfim, vamos lá Vamos fazer essas fotos aí Isso Pode virar Isso Boa Vamos fazer essa foto mais aberta Para mostrar isso aqui Isso Boa Estamos aí Beleza, já temos Vamos fazer agora Agora eu vou trocar Pelo de 140 E vamos ver as vantagens que ele tem Bom, colocamos agora O Opta de 140 E vamos fazer umas fotos aqui Você viu o português corretinho Vamos fazer umas fotos Enfim Às vezes eu quando vou fazer vídeo Eu pareço o cara do Telecurso 2000 Mas enfim A gente vai fazer aqui umas fotos Com o de 140 Vamos ver a diferença, né? Vamos ver a diferença Mesmo esquema Só vou dar uns cliques aqui Só para ter o vídeo Isso Boa Isso Maravilha Fazer só uma de corpo inteiro Para a gente ver a diferença Maravilha E agora para finalizar A gente vai colocar aqui a colmeia Ou o grid Não sei se você curte o nome em inglês Ou em português É a mesma coisa A gente vai pôr a colmeia Para mostrar o quanto a gente consegue Concentrar dessa luz A gente vai ter um pouquinho mais Ou a gente vai perder um pouquinho do espalho Ele não vai espalhar tanto A gente consegue focar mais no nosso assunto Vamos lá Colocamos a colmeia Vamos fazer uns cliques Para mostrar para vocês Com o de 140 Vamos ver a diferença, né? Vamos ver a diferença Mesmo esquema Só vou dar uns cliquezinhos aqui Só para ter o vídeo Isso Boa Isso Maravilha O óculos de 120 Ele é menor Ele é uma luz suave Mas ele vai dar um pouquinho mais de contraste Você vai perceber aqui do lado direito do rosto Ele tem um pouquinho mais de contraste Já o de 140 Ele consegue abraçar um pouquinho mais O assunto que a gente está fotografando Vantagens e desvantagens O de 120 é grande Mas o de 140 é maior Vantagens Luz mais suave Desvantagens Trangolhão dentro dos ambientes, né? Eu já cheguei a fazer uma foto Uma vez no consultório De uma médica Com esse de 140 E era a maior dificuldade Para poder posicionar A luz Porque Geralmente Num consultório Você tem pouco espaço Ou um espaço já Decorado Cheio de coisa Na hora que você monta Aquele trangolhão aí Mas é uma luz suave É uma luz que todo mundo gosta É uma luz muito mais fácil De você vender Porque a gente Como fotografia A gente fala em negócio Então é muito mais fácil De você agradar o seu cliente Por ele ser uma luz mais suave Vocês viram que cortou a conversa Meio abruptamente É porque parou de gravar esse vídeo A gente gravou duas vezes E teve alguns cortes Que o celular fez E aí a gente esqueceu De gravar uma parte Para finalizar E eu queria finalizar com vocês agora Essa conversa Vocês perceberam que o vídeo Ou as fotos feitas com o Octa de 120 Com o de 140 Não tem grande diferença O que eu percebi É que O meu Octa de 120 Entregou uma foto Um pouquinho mais quente Do que o Octa do Luiz Ou seja O tecido que está na frente Deve estar O meu deve estar Um pouquinho mais amarelado Então ele já entregou Uma temperatura de cor Diferente Porque a gente fez as fotos Com exatamente A mesma câmera Exatamente na mesma posição Os mesmos ajustes E a gente só trucou o Octa Então não teria sentido nenhum Não teria nenhum motivo Para ter temperatura de cor diferente É o mesmo flash Que está disparando Então eu acredito Que tenha sido pelo tecido A grande diferença mesmo É quando a gente coloca A colmeia No flash de 140 E aí vocês conseguem perceber Que a luz fica muito mais concentrada Ela espalha menos no ambiente E aí é muito mais fácil De você controlar O que você exatamente quer Fotografar Ou melhor Ou o que você quer iluminar E eu espero que tenha servido Para você entender um pouquinho Que nesses dois tamanhos de Octa Não tem grande diferença Mas ao mesmo tempo Tem sim Uma projeção de luz diferente O de 120 Ele projeta uma luz Um pouquinho mais concentrada Um pouquinho mais forte Já o de 140 Ele projeta uma luz Que é um pouquinho Mais aberta Ele abraça mais o ambiente E quando a gente coloca A colmeia Se torna um recurso Muito maior Tanto para um Como para o outro Se ele tivesse Se você não é membro do canal Peço que você se torne membro Colabore com a gente Ajude esse canal a crescer Para que cada vez mais Nós possamos trazer Mais conteúdo Para vocês Fiquem com Deus E uma ótima semana Valeu Valeu E uma ótima semana E uma ótima semana E uma ótima semana